Fala meu cachorreiro, sejam bem-vindos ao 15º Passeio Guiado, o podcast, conteúdo exclusivo que eu posto para vocês todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vai um conteúdo exclusivo em podcast, esse conteúdo não vai para nenhuma outra rede social, ele não vai para YouTube, não vai para o Facebook, não vai para o Instagram, ele é um conteúdo exclusivo para podcast. E se você está chegando aqui agora, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino, criador do Manual do Cão Ideal, e o podcast é um conteúdo qual eu faço para que as pessoas que me seguem, que me acompanham, tenham resultados melhores durante os passeios dos seus cães, com os seus cães, na verdade, né? Então, sempre que você estiver passeando com o seu cachorro, cara, leva seu celular, baixa aí um aplicativo de podcast, se você tem o iPhone, tem um aplicativo aí do iPhone, se você tem outro celular aí que não seja o iPhone, você tem outros aplicativos aí também, você pode baixar pelo Spotify e pode ouvir. Enquanto você estiver passeando com o seu cachorro, presta atenção nesses conteúdos que eu tenho para passar para você, principalmente aqui, o Passeio Guiado, beleza? Beleza? Bom, então, hoje eu decidi, eu decidi fazer um conteúdo para vocês sobre a guia, né? Sobre uma guia, né? Que é muito importante aí para a gente, principalmente para quem passeia todos os dias, e se você não passeia todos os dias com o seu cão, pode ser que você comece a fazer isso a partir de agora, a partir de hoje, pelo seguinte fato, o seu cão precisa de passeios diários, tá? A gente precisa estabelecer uma rotina de passeios diários para os nossos cães. Se você não gosta disso, eu tenho que te falar uma coisa e eu vou te dar uma sacada sobre isso. Você vai ter que começar a gostar. E eu tô fazendo esse conteúdo aqui para você começar a gostar disso, porque estudos provam que as pessoas estão sedentas, né? Estão pegando fogo por informação. E nada melhor, e nada mais fácil, e nada mais gostoso do que enquanto você está caminhando, fazendo alguma coisa, você adquirir uma informação. Por quê? Esse momento de caminhar, de passear com o nosso cachorro, é um momento em que a gente fica meio avulso, sabe? Ou então bota uma música, ou qualquer coisa do tipo no ouvido, ou às vezes não põe nada e só vai passear. Entende que se você estiver passeando e ouvindo uma informação, a coisa pode ficar prazerosa? A gente vai associar um gasto de energia que você vai ter com a introdução de uma nova informação. Entende que vai ser uma coisa gostosa com uma coisa mais gostosa? Então, você vai associar que passear é muito bom, beleza? Isso seu cérebro, seu sistema límbico vai absorver. Vai falar, cara, passear é bom, velho. Toda vez que a gente passeia, a gente aprende uma coisa nova. Toda vez que a gente passeia, a gente gasta energia. Toda vez que a gente passeia, a gente tem endorfina e assim sucessivamente. Então, a gente vai trabalhar aí diversos estímulos bons aí pra você ter durante o seu passeio. Mas entrando no conteúdo exclusivo e específico de hoje, que é sobre as guias, né? Bom, galera, vocês sabem que eu passeio diariamente com a Scully e durante um ou outro desses passeios aí, meus diários, eu comecei a sentir uma coisa nela que ela nunca mais, ela nunca vinha fazendo, né? Ou ela nunca tinha feito. Que é o seguinte, eu passeio com, não sei se vocês conhecem, mas vocês geralmente já devem ter visto ou já devem ter ouvido eu falar. Eu tenho uma parceria bem legal com o pessoal da Cachorreiros, né? E o pessoal da Cachorreiros me enviou uma guia running, né? Que foi a primeira guia running que eles mandaram. E antes deles me mandarem essa guia, eu entrei em contato com eles e falei assim, gente, ó, eu queria entender um pouco mais sobre a guia running, queria entender um pouco mais sobre o peso, o peso do mosquetão, como que ela prende. E eu sou extremamente chato com isso. como que é a fita dela, né? Porque ela é uma guia de fita, né? E aí eu mandei várias mensagens pra eles lá e o pessoal foi me respondendo e eu, pô, beleza, eu acho que vai ser interessante, se vocês puderem me mandar, ok? Se não, eu vou comprar. E aí eles falaram, cara, pô, a gente vai mandar pra você fazer um teste. E aí, beleza. Então foi o seguinte, durante os meus passeios, vocês sabem que eu não preciso segurar a guia da Scully e a guia running é bem legal porque ela fica presa na minha cintura, né? Então a Scully tá atrelada a mim e como eu não preciso segurar a guia, eu só meio que uso a guia por um simples fator de segurança. Então a todo momento, caso aconteça alguma coisa, tem algo que mantém ela próximo de mim. Se ela, sei lá, estourar uma bomba e ela se assustar, ou então cair uma pedra, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Nada vai acontecer, ela não vai correr pra um lugar onde eu não consiga pegar. Ou então ela vai se assustar, sei lá, na hora de um farol, passou uma moto, estourou, ou passou um carro, buzinou, teve um acidente de carro, ela não vai se assustar. Ela vai se assustar, óbvio, mas ela vai estar segura pela guia, tá? Então, beleza. E aí, uma coisa muito importante que foi uma coisa que eu perguntei foi o peso do mosquetão. Vocês vão entender por que eu sou tão chato e por que que eu estou falando, por que que eu quis gerar esse conteúdo pra vocês aqui sobre o peso do mosquetão. Alguns dias, a Scully, ela usa simplesmente só o colar, tá? O colar de identificação, e aí eu uso dois colares. Por quê? O colar de identificação, ela tem que ficar de colar, caso aconteça alguma coisa, porque tem a identificação dela. Então, por que que eu uso dois? Porque o que eu atrelo à guia é o colar que, se ele estourar ou se ele quebrar, ele vai ficar comigo. Então, ela tem que ficar com o outro que vai ficar nela. Faz sentido? Vocês conseguiram entender isso? E aí, o seguinte, a gente tava passeando e eu comecei a ver que a Scully, ela tava tentando mudar de lado. Então, só pra que vocês entendam, a Scully sempre caminha ao meu lado esquerdo. Isso foi um condicionamento que eu criei nela, isso foi uma introdução de um, isso foi um ensino, né, uma introdução de um ensino que eu fiz nela, que eu faço com que ela caminhe sempre, nossa, tô meio gripado, galera, caminhe sempre ao meu lado esquerdo, tá? E tá tudo bem, e é isso que eu gosto, e é isso que ela foi, a que rolou o aprendizado nela. E aí, em um desses dias, em alguns dias, eu comecei a sentir que ela tava tentando sair do meu lado esquerdo, passando por trás de mim e indo pro lado direito. E por alguns momentos eu comecei a pensar o porquê que aquilo poderia estar acontecendo. Pô, será que é porque faz tempo que eu não treino, essa situação de recompensar ela por estar do lado esquerdo, será que é porque, pô, sei lá, será que é... Pô, eu fiquei tentando buscar um motivo dela estar mudando de lado, né, dela tá tentando ir pro lado esquerdo, né, opa, desculpa, ir pro lado direito. Fiquei buscando motivo, buscando, 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 e nada vinha na minha cabeça, nada vinha, nada vinha, nada vinha, nada vinha, aí eu falei, cara, o que será que é? Bom, aí eu comecei a analisar e a olhar ela enquanto ela caminhava. O que que eu fiz? Eu comecei a perceber que o mosquetão, ele estava rodando, então presta atenção, vamos lá, vocês vão ter que usar a mente de vocês agora aí. Criar essa situação ali na cabeça de vocês. Entenda que o cachorro tá no colar, tá? E aí o colar, que ele fica abaulado do lado direito do cachorro, então o cachorro tá do lado direito, fica abaulado do lado direito. O colar estava, o mosquetão estava rodando, indo pro lado esquerdo do cão, prestem atenção, não se desconectem agora. Estava indo pro lado esquerdo do cão, logo, ele não tava ficando abaulado, ele tava ficando esticado. Conseguem ver essa situação? Porque ele não estava do lado direito, o colar tava rodando e tava jogando o mosquetão pro lado esquerdo. Isso deixava a minha guia esticada. Com o peso do mosquetão, mantinha sempre do lado esquerdo e a guia acabava esticando. O que a Scully começou a buscar pra que isso não acontecesse? Ela automaticamente começou a diminuir o passo, porque aquilo tava incomodando ela, a fita tava ou em cima, passando por cima da cabeça dela e ficando esticada, ou então passando por baixo do pescoço dela, na cara dela, ficando esticada e aquilo não tava sendo legal pra ela, ela tava se sentindo incomodada com aquilo. Logo, o que que ela pensou e qual foi a ferramenta que ela usou? Ela falou, bom, eu vou ficar um pouquinho pra trás e vou passar pro outro lado. Assim, quando eu passo pro lado direito, olha o pensamento dela como ela foi inteligente, quando eu passo pro lado direito, essa guia que estava esticada, ela vai abaular de novo. Então a Scully entraria pro meu lado direito, galera, conecta de novo, entraria pro meu lado direito, a guia ficaria abaulada pra ela do lado esquerdo dela e do meu lado direito. E aí, gente, eu comecei a... Porra, caramba, que cachorra esperta, que filha da mãe, não sei o que, não sei o que lá. E aí a minha solução foi o seguinte, eu abri mais um pouco a tira, voltei, arrumei o colar que tava rodando muito e deixei ele um pouco mais preso pra que ele não rodasse e voltei ela pro lado esquerdo. Ela voltou a andar e caminhar normalmente, sem ficar tentando buscar o lado direito. O que aconteceu? Aquilo, o colar, o peso do mosquetão, a Scully tá tão sensível a isso, tem cachorro que não liga e tá tudo bem, mas a Scully é tão sensível ao peso de alguma coisa, ao peso do mosquetão. Por quê? Porque eu dei essa sensibilidade pra ela, eu falei isso pra ela, eu mostrei isso pra ela, tá? Então ela tava tão sensível a isso que ela começou a buscar uma nova vida, vamos falar assim, mas um novo comportamento, um novo estado, pra quê? Pra que ela não sofresse com aquela guia que estava ficando ou muito esticada, ou passando na frente da cara dela, ou o mosquetão pesando. Então ela fazia a troca, eu entrava por trás das minhas pernas e ia pro meu lado direito. E aí, cara, eu falei, nossa, a Scully tá foda. E aí, a solução que eu tive no momento, né, claro, foi a de esticar um pouco mais a guia, né, deixar ela um pouco mais esticada, pra que eu voltasse a abaular, apertei um pouquinho mais o colar, pra que o colar não ficasse girando e indo pro outro lado, pra fazer o peso. E logo na sequência, eu falei, bom, beleza, tá tudo certo. E aí, quando eu fiz isso, ela voltou pro lado esquerdo e aí eu automaticamente voltei a recompensar ela, muito bom, garota, muito bom isso aí, recompensar ela porque ela está no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que é o que eu ensinei a ela, que é o que eu quero que ela faça, né. E aí, as coisas voltaram ao normal. Mas o que eu quero deixar pra vocês bem claro aqui, é que o seguinte, tudo influencia pro nosso cachorro, tá. Então, às vezes a gente pode pensar, ah, eu vou comprar qualquer guia, eu vou comprar qualquer mosquetão, vou comprar qualquer coisa. Isso vai influenciar nos possíveis comportamentos que ele possa ter. Então, tudo influencia. Então, o material que a gente usa pro nosso cachorro, pra passear, pra treinar, pra fazer tudo, ele é uma influência em cima dos comportamentos, das ações, do sistema educacional, de tudo, dos ensinos, ele é uma influência muito grande. Então, gente, se você tá passeando com uma guia muito grande, tá acontecendo essa mesma coisa aí, que acontece comigo, que aconteceu comigo, tenta entender se o problema não é a guia. Porque, muitas vezes, a gente fica meio que focado, puto, o cachorro desaprendeu, o cachorro é burro, o cachorro... Que foi, no primeiro momento, o que eu falei, pô, será que ele desaprendeu? O que aconteceu com ela? E aí, quando eu comecei a... Peraí, vamos estudar aqui, vamos entender, vamos observar, pra ver o que que tá acontecendo, eu comecei a captar e entender o que que tava rolando, que era um problema que não estava ligado a ela, era um problema que estava ligado ao material. E aí, por causa disso, aconteceu o que estava acontecendo. E já, logo na sequência, eu não falei isso pra ninguém, eu simplesmente resolvi, e a gente voltou, e os passeios começaram a render e a acontecer normalmente, sem que eu precisasse ter punido ela por nada. Então, entende, as pessoas, às vezes, entrariam com punição, então, a pessoa daria uma bronca no cachorro porque ele tá do lado direito, tá? Aí, o cachorro, automaticamente, por ter tomado uma bronca, ele voltaria pro lado esquerdo, mas ele não ia entender porque que ele tomou uma bronca, ele só tava falando, cara, aquilo lá tava me incomodando, por isso que eu vim pro lado de cá, né? Então, eu não dei bronca, eu não precisei punir ela, simplesmente só ajustar o fator que estava sendo feito, que estava errado, ajustei esse fator, e a partir do momento que eu ajustei o fator, as coisas voltaram a rolar novamente e acontecer de novo. E aí, eu entro com o reforço de novo. Então, eu não preciso trabalhar com resolução, e sim com prevenção. Quando eu voltei a prevenir o negócio, o cachorro entendeu, a escolha entendeu novamente o que tava acontecendo, e aí eu só trabalho com recompensas. Eu não precisei, em nenhum momento, punir ela, nenhum momento, dar um tranco, nenhum momento, falar que ela não podia andar daquele lado, ou, sei lá, tem os chutadores de cachorro também aí, espalhados pelo mundo, que eles poderiam dar um tranquinho, ou dar uma coicinha no cachorro, pro cachorro voltar pro lado, tá? Então, fique bem claro, a gente conseguiu, eu consegui, nesse momento, prevenir uma coisa antes de tentar qualquer tipo de resolução. Então, eu fui e analisei por que que aquilo estava acontecendo, aonde que aquilo tinha começado, por que que aquilo tinha começado, por que que ela estava tendo aqueles comportamentos. analisei, descobri, fiz o processo de prevenção, não precisei fazer nada ligado à resolução, tá bom? Então, fique bem claro isso pra vocês, se vocês estão tendo esse mesmo problema, façam a mesma coisa que eu fiz, pensem muito bem nos materiais que vocês estão usando e colocando aí pros seus cães andarem, caminharem e praticarem esportes, ou qualquer coisa do tipo, tá? É muito importante isso pros nossos cães, tá? Tudo faz muito sentido, a sensibilidade dos nossos cães é muito maior do que as nossas, tá? E aí, gente, na sequência disso, o pessoal da guia da Cachorreiros, né, já sabendo que eu sou um cara um tanto quanto chato e tudo mais, eu nem tinha falado isso pra eles, né? Eles me mandaram uma mensagem, Rafa, a gente desenvolveu uma guia running mais leve, o mosquetão mais leve, a tira mais fina, aí eu falei, mano, não acredito, os caras fizeram um negócio que eu tava pensando, né? E aí, eles me mandaram, na verdade, a gente se encontrou pra tomar um café, bater um papo, e eles trouxeram uma guia running pra mim dessa, né? E aí, hoje eu tenho duas guias running, eu tenho uma e a outra, e sempre que eu vou correr, eu ponho a guia running mais fina, né, que foi essa segunda que eles me deram, que tem um mosquetão mais leve, que tem uma tira mais leve, que ela é mais fininha, né, sempre que eu vou caminhar e correr, eu ponho ela, e sempre que eu vou, desculpa, sempre que eu vou caminhar, sempre que eu vou correr, eu ponho ela, e sempre que eu vou caminhar, eu ponho a mais grossa, tá? Por quê? Porque a mais grossa, ela tem o neoprene lá na... Não, no final dela, que eu posso usar ela como, se eu tiver que segurar a escânia, se eu tiver que tirar da cintura, beleza? Bom, gente, esse aqui foi o nosso 15º podcast, e se você, além do podcast, além dos conteúdos que eu publico diariamente, às 9 horas da noite, pra você que eu retiro de lives, que eu retiro de aulas, que eu retiro de agenda com o pessoal do Manual do Cão Ideal, ou então de palestras, as quais eu faço, eu queria convidar você também a se inscrever pra receber, um conteúdo diferente, também, por e-mail, exatamente. Lá na minha bio, do meu Instagram, tem um link, você vai clicar, vai cadastrar o seu e-mail, e por lá eu vou te dar um conteúdo diferente, um conteúdo também bem bom. Eu vou te mandar avisos também, sempre que rolar conteúdos por aqui, beleza? Então, vai lá, se inscreve, coloca o seu nome, seu e-mail lá, e você vai receber e-mails meus, beleza? Galera, eu fico muito feliz em ter vocês aqui na 15ª semana, ouvindo o Passeio Guiado. Puta, fantástico, né? Bom, mais alguns avisos, qual, 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 acho que é só isso mesmo. Lembrando, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, mais um Passeio Guiado. Amanhã, galera, não percam podcast, podcast não, papo de impacto, né? Onde a gente vai falar sobre, eu vou bater um papo com um aluno, e eu vou contar as experiências que eles tiveram, na verdade, eles vão contar as experiências que eles tiveram com o Manual do Cão Ideal, e se eles tiverem mais alguma duvidazinha, a gente vai tirar ao vivo, na verdade, não, é um papo de impacto gravado, o papo de impacto ao vivo eu faço com o aluno, no horário que ele pode, no horário que eu posso, e depois ele vai pro ar todas as quartas-feiras, às 12 horas. Lembrando que todas as quintas-feiras tem a Notícia do Cão, né? É uma live no YouTube, às 15 horas, e se você quiser enviar uma notícia pra mim, eu vou ficar bem feliz. Todas as sextas-feiras a gente faz o Dog Challenge, que é um desafio que eu passo pra vocês, treinando a escala fazer alguma coisa, e vocês têm que repetir esse desafio aí, beleza? Nas segundas-feiras nós temos o Blog do Dog, que é um conteúdo escrito. Então fica atento aí a tudo que vem sendo publicado, a todo esse conteúdo que você tem e que você pode receber. Eu fico por aqui, e a gente se vê na próxima... A gente se vê não, desculpa. A gente se ouve na próxima terça-feira, às 15 horas. Não! Ah, tô pirando. A gente se vê na próxima terça-feira, às 10 horas, inclusivo, pra podcast. Valeu, valeu! Fui! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti